Versão Brasileira A partir de agora, aumenta o volume do seu paredão Porque a pressão mundial chegou É toque 10, é Brasil, baby Oh, baby Teixeiro tá grudando no meu cobertor E não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Me sentando gostoso com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim pra tapar na tua rava E eu tô com saudade de te deixar louca Me fez essa boca chamar de safada Me espelhando nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Eu tô com saudade de te deixar louca Me fez essa boca chamar de safada O espelhando nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Segue no Instagram, toque 10 oficial A pressão do seu paredão Alô, Raíssa e a rodada Israel Muniz, sucesso é Brasil Oh, baby Teu cheiro tá grudando no meu cobertor E não me ensai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando com óleo a bandido Dizendo não para, não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim pra tapar na tua rava Eu tô com saudade de te deixar louca Me fez essa boca chamar de safada No espelhando nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Eu tô com saudade de te deixar louca Me fez essa boca chamar de safada No espelhando nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa na rava Segue no Instagram, Toque 10 Oficial A pressão do seu paredão Que é o Mix Estúdio, gravando tudo a vivo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal E se andar de um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu perfeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal E se andar de um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu perfeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu perfeito De te embriagar com o meu beijo Para não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos só faz vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correndo atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Uou, 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 uou O perecimento já enlaste o melhor Quando você ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Pra onde correr vai dar de cara pro passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco você vai ver o teu sorriso desaparecer Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correndo atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Uou, 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 uou Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Uou, 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 uou Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correndo atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor O nome da música é Vingadora E é sucesso de Bruno e Temer Com o maior Com o Gustavo Lima, embaixador Bora cantar Com a coa louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E quer tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora Vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Bancou a louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça e cai na saudade Meu parceiro Bruno Salles Estamos junto, macho Clínica, meu dente, a minha oficial Bora, Fernando, prazer Estamos junto Se alguém passa por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos Pra tá desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina E dedicou a vida Amor e seguida É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter um corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova d'água Hoje você vê ela assim E troca de calçada Se soubesse um trecho Se soubesse um trecho Dessa história Abraçava Pra ter um corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Salto quis E minissanha Hoje você vê ela assim E troca de calçada Se soubesse um trecho Se soubesse um trecho Dessa história Abraçava E não apedrejava Amar Mata abração pra galera Da Uzi Chapada R.L. Portes Tamo junto Aquele abraço Tem que respeitar Alô Soneca Paredão Tamo junto Alô Adélcio Pagadão Tamo junto Macho Respeita É claro É claro Que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter um corpo queijo Congelou seu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova d'água Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um trecho Dessa história Abraçava Pra ter um corpo queijo Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Assalto 15 Minissaia Hoje você vê ela assim Em troca de calçada Mas se soubesse um trecho Dessa história Abraçava Pra ter um corpo queijo Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Assalto 15 Minissaia Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um trecho Dessa história Abraçava Pra ter um corpo queijo Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Assalto 15 Minissaia Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um trecho Dessa história Abraçava E não me apeteçava E não me apeteçava Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje Fica combinado assim A parte mais pesada Você deixa pra mim Eu faço jantar Você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um Cuidar do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa eu cuido eu Não tem desculpa Pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um Cuidar do seu Do seu corpo Da sua boca Deixa eu cuido eu Pra cantar comigo Japinha Conde do forró Eu e a pitada Não tem desculpa pra não ter Vem com a brabona Vem Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar E a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje Fica combinado assim A parte mais pesada Você deixar pra mim Eu faço o jantar Você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um Cuidar do seu Do seu corpo E da sua boca Deixa eu cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar Cada um Cuidar do seu Do seu corpo E da sua boca Deixa eu cuido eu Não tem desculpa pra não ter Só eu e você Se organizar Cada um Cuidar do seu Do seu corpo E da sua boca Deixa eu cuido eu Tô brigado com o meu coração Não me dá trégua Só se apega A quem não presta E o pior é que sempre me entrego Não sei dizer não Toda vez que você erra Mas fazer o que? Se o errado faz gostoso Na cama pega fogo Mexe comigo Ela me iluda e sabe acabar Minha postura de bandido Eu digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Eu digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Meu ponto fraco Como diz o ditado Enquanto eu não achar A pessoa certa Eu vou me divertindo com as erradas É mais uma composição minha Mais uma inédita Eu tô brigado com o meu coração Não me dá trégua Só se apega A quem não presta E o pior é que sempre me entrego Não sei dizer não Toda vez que você erra Mas fazer o que? Se o errado faz gostoso Na cama pega fogo Mexe comigo Ela me iluda e sabe acabar Minha postura de bandido Eu digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Eu digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Digo que se odeio Na raiva eu te bloqueio Mas eu não te largo Você é meu ponto fraco Meu ponto fraco Se alguém passar por ela Fica em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos Pra tá desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida Amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha Pra família Cada um que passou Um pouco da sua vida E o resto que soprou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a pra nadar Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que uma dói muito mais Do que ter nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Sato 15 e mini-sá E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava E não apedrejava É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que soprou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 e mini-sá E hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que uma dói muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 e mini-sá E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava Pra ter o corpo quente Que congelou seu coração Solto 15 e mini-sá E hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava E não apedrejava Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço Da história te abraçava E não apedrejava Essa aqui é mais um Brasil, viu? A pressão que toca no seu paredão Manda abração pra galera do ar Assim, refrigeração Tamo junto, valeu! Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpa a hora Não vou dormir Enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal Com essa nossa história Fiz de tudo Jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Pra tocar no seu paredão assim vem Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpa a hora Não vou dormir Não vou dormir Enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com essa nossa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Mas deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço então volta 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 Meu parceiro Luan Gaiata, aquele abraço, Vitor Fernandes, me pô É Brasil Meus paredões tocando o CD mais estourado do Brasil Oi, eu pintada, fala comigo o sucesso do Gustavo Lima É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto, é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Bringou comigo e me deve a explicação Se eu não falar comigo, bebê, falar comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto, é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Brigou comigo e me deve explicação Senhor meu Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Pagar de moça, mas adoro proibido Primeiramente, guarde suas armas Machuca tanto, tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Pois se não tem vilão, não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Oh, 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 oh Só com um pesto ou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas mangas se escassem procurando o corte São dois corações E escutando quem é o mais forte Vou ler, vou ler Olé, olé Jones Vita chegou Você com raiva dá minha cara e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu asfaca se escasse procurando o corde São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva dá minha cara e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tu asfaca se escasse procurando o corde São dois corações disputando quem é o mais forte Como se tu asfaca se escasse procurando o corde São dois corações disputando quem é o mais forte Manda um abração pra galera dos caminhões crux Todos os caminhões dentro do meu Brasil tamo junto W.A. Divulgações, P.C. Divulgações, Portal do Arrocha, P.D. Music Já aprendi a te esquecer e agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu e agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto cê não cresce arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto cê não cresce arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu E agora vou fazer pra quem se importa E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto cê não cresce arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto cê não cresce arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Música 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 Alô? Oi? Me esquece, eu já tenho uma nova paixão Mas assim como eu, você não pode dormir Se deita com o travesseiro, chora e grita por mim Você por outro tenta se apaixonar Mas me ama e não pode negar Nova paixão, e essa é nossa Uh! Nova paixão Não vou fingir ou tentar te enganar Não vou mentir pra você Bem que eu tentei, mas não pude evitar Como pude trair você Um copo a mais, um deslize eu não sei Mas eu não pude evitar Mas será que não basta o quanto eu já sofri E ainda sofro tanto por ti Sei que errei, não posso negar A vítima aqui é você Te peço, meu grande amor Te peço, meu grande amor, tenta me perdoar Meu coração não quer te perder E de madrugada pelo celular Te peço chorando pra me perdoar O semente diz que está com o outro E o que sentia por mim vai passar Mas assim como eu, você não pode dormir Se deitar com o travesseiro, chora e grita por mim Você por outro tenta se apaixonar Mas me ama e não pode negar Vai ser difícil esquecer nossa louca paixão Tentar fugir, me esquecer buscando outra solução Você me evita, mas não pode negar Que a metade do seu coração Aqui está Sei que errei, não posso negar A vítima aqui é você Te peço, meu grande amor, tenta me perdoar Meu coração não quer te perder E de madrugada pelo celular Te peço chorando pra me perdoar O semente diz que está com o outro E o que sentia por mim vai passar Mas assim como eu, você não pode dormir Se deitar com o travesseiro, chora e grita por mim Você por outro tenta se apaixonar Mas me ama e não pode negar Vai ser difícil esquecer nossa louca paixão Tentar fugir, me esquecer buscando outra solução Você me evita, mas não pode negar Que a metade do seu coração Tentar fugir, me esquecer Novo paixão E essa é nossa! Mas assim como eu, você não pode dormir Se deitar com o travesseiro, chora e grita por mim Você por outro tenta se apaixonar Mas me ama e não pode negar Vai ser difícil esquecer nossa louca paixão Tentar fugir, me esquecer buscando outra solução Você me evita, mas não pode negar Que a metade do seu coração Aqui está É pra se apaixonar! Simbora! Nova paixão! Vai! Eu também quebrei a cara quando ia sair Vai! E deixa a solidão aqui dentro de mim A cara do mundo batendo na porta da casa Coração bate asas, abre caminho pra outra paixão Vai, vai, procurar em outro alguém o que eu não te dê Vai, você vai sentir na pele o que eu já sei Acordada no meio da noite, chamando o meu nome E se você sente fome de mim, e se você sente sede de mim Eu ainda vivo aqui Vai quebrar a cara, conhecer a vida Se for magoada, se tiver ferida Se achar no mundo um poço sem fundo Se quiser a mão Se já não aguenta mais pagar o preço Será que se lembra do meu endereço? O nome da rua é saudade sua, casa solidão Vai, vai, procurar em outro alguém o que eu não te dê Vai, vai, você vai sentir na pele o que eu já sei Acordada no meio da noite, chamando o meu nome E se você sente fome de mim, e se você sente sede de mim Eu ainda vivo aqui Vai quebrar a cara, conhecer a vida Se for magoada, se estiver ferida Se achar no mundo um poço sem fundo Se quiser a mão Se já não aguenta mais pagar o preço Será que se lembra do meu endereço? O nome da rua é saudade sua, casa solidão Vai quebrar a cara, conhecer a vida Se for magoada, se estiver ferida Se achar no mundo um poço sem fundo Se quiser a mão Se quiser a mão Se já não aguenta mais pagar o preço Será que se lembra do meu endereço? O nome da rua é saudade sua, casa solidão Vai quebrar a cara, conhecer a vida Se for magoada, se estiver ferida Se achar no mundo um poço sem fundo Se quiser a mão Se já não aguenta mais pagar o preço Será que se lembra do meu endereço? O nome da rua é saudade sua, casa solidão Das varia ociamo A palavra é saudade sua, casa solidão Si, não aguenta mais pagar o preço Se faz conm bitá, acompanha oHAAAAAAAA segundo